Pequeno Gravações.net Atualizando o gostosinho e a pitada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem aposados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficar no colchão Deixa E deixa o nosso óbvio No modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso óbvio E não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso óbvio No modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso óbvio E não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficar no colchão Ficar no colchão E deixa o nosso óbvio No modo silencioso No modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso óbvio E não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada É melhor eu parar por aqui Você sabe prender uma boca Dessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada Eu faltei nessa aula É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminhão sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem Cadê as trufas aí Deixa Não combina com a vida calma Eu na vida faltei nessa aula De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Joga! Pequeno gravações.net Olha que letra de música Hoje eu paro e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto E nenhuma história pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi alíno quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Porque não quis tentar O que me mata é esse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Com você eu não passei de fase Nós dois não foi alíno quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Deixa a galera cantar, deixa O que me mata é esse sim Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final A letra dessa busca aí faz jeito Ponto net Esse largado é assim Perfil atualizado Um cenário salvo Larga e começa a sair É só cenário e álcool Estados superados Localização de balotado Em situações que tem alguém do lado Um bosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela É só saudade desse alto falante Atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Demostra que esqueceu Então esquece antes Repertório novo Repertório novo Bora atualizando aí Macho Venha Localização de balotado Em situações que tem alguém do lado Um bosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Espera Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela Só tem saudade desse alto falante Atrás dos stories No som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela Só tem saudade desse alto falante Atrás dos stories cê tá molhando o volante No som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela Só tem saudade desse alto falante Atrás dos stories cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quem mostra que esqueceu Então esquece antes Chorando o bastante Quem mostra que esqueceu Então esquece antes Se não acha que tá um pouco tarde Pra fazer Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Ou vai casar Eu tô feliz de verdade Mas espere aí Me tá ligando Pra mim Porque Entendi Que é fazer O amor Tá despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo Pra eu não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Acho Que é bom você desligar Vai que amanhã Eu apareça Eu não tenho É melhor É melhor Atualizado e apaixonado Não 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 Fala no abas espanhol Não Canal de Madrid Aquele abraço Mas pede aí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor na despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei Deixa Sergipe cantar só com a gente A tua sorte é que eu Mas conhecendo bem seu amor Tudo que você tá me falando Dessa vez não me falta coragem A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom Com você desligar Não vai que amanhã Eu apareça por lá Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Tava tudo certo Tava tudo certo E falou E falou de amor Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá Pra brincar Pra usar Pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Bola, Rafael Bola, Rafael Fala, nego Bora, velho Bichino Gravações Ponto, net Repertório do gostosinho Apaixonado Bora, beijão Já que devolveu Minhas roupas Já que arquivou Nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Já tô veitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo Faz a rocha Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Bora Tô veitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Que não ia comigo Tá se enganando Bora, volta É uma Chama, deixa Beija outra boca Fazer sexo É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo Faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade De cidade Faz Mas esqueça-me Se for capaz Sucesso do Gostosinho Bora aí Tocou a baixa de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levantou as alianças Só de olhado eu devo Pressão 18 por 8 Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser ver Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim O seu aceito Se eu aceito E esse casamento Tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre Tô largado O Bernardinho e a Ana Levantou as alianças Só de olhada bebo Pressão 18 por 8 Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Canta meu sergipe E esse casamento Se eu aceito Era pra ser lá e do seu lado Meu parceiro é o gênio E esse casamento Só tem um defeito Não é pro meu medo E não vai ser pra mim O seu aceito Se eu aceito E esse casamento E esse casamento Tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre Tô largado Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Pelo ambiente não Ficou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga Eu foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem convenço que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Já manda a chora Já manda a chora O nome dele Já manda lá de Itabaiana Venha Deixa Mesmo que sair da sua vida Apesar de não valer o álcool Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Arrojando Aperta Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Arroja Maria E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Você liga ou foda-se Você segue sendo A maior saudade Galera de feira De Santana, Bahia Oi, minha galera A maior saudade De todos os tempos Volta pra lá Pequeno Gravações Ponto Vete Vem pra cantar, gente E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma mente Banda essa mulher safada De tanto iludir Ela não é Mas é primária Alô, polícia Vem de essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó, seu polícia E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Canta, canta, canta Meu tejido Vem de essa Alô, polícia Que me afogou no copo cheio de bebida Aperta Aperta Alô, polícia Vem de essa mulher Que acabou com a minha vida E me afogou no copo cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Pequeno, gravações Essa é a pedida O nome da música é cada minuto Aô, meu Sergipe Só tem música bala nesse repertório Pra doer o coração Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de correr De correr Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Diga! Diga! Que nada é maior Que meu amor por ti Aô, já volta! Aô, meu parceiro E nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que seu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Podem atingir O que eu sinto por você Parece que você sente cheio de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a malta te faz E a malta te faz Que é o arranhão Que é o arranhão Pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta E a palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a malta te faz Deixa, deixa E aí que mora o perigo E aí que eu caio lindo Família, barata É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E aí que mora o perigo E aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é o arranhão E aí que mora o perigo E aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é o arranhão Pra quem já tá fudido O que é o arranhão Pra quem já tá fudido É o pequeno Gravações.net Fã clube Entendendo que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Não tava confortável Eu quero E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado, ver eles pensam Que eu te sofri Canta daqui a pouco ela Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável, não é? E ninguém aprende assim Eu aprendi Mas cadê você? Deixa o povo cantar Deixa o povo, deixa! Se todo mundo viu Se todo mundo viu Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar Canta a sergipe Condenado E no lugar das algemas Usar a aliança Quero ser coordenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar Arrojando Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Condenado Essa é pra sofrer É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Não sei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adiviu Resumi o meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, a tela acesa Em contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas Calma, que ela já tá indo Eu acho que foi A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumi o meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, a tela acesa Em contato estranho, te perguntando Deixa, deixa Cê já contou pra ele da gente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Seja Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Seja contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Obrigado Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma E ela já tá indo Peraí banda, peraí banda, peraí banda Água É o melhor repertório Tô num momento meio assim Querendo passar a luz O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Eu quero minha queda Pra um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Faz que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso e estiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem divide o endereço Eu tô num momento meio assim Querendo pensar a luz O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero Deixa, deixa, deixa Com alguém que possa me esperar Que seja simples e barato Se acaso e estiver Foi mais que um bom começo Vem lá Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Faz que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso e estiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem divide o endereço Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade Que toda noite te envio uma solicitação E seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Minha cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade Que toda noite te envio uma solicitação E seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai Agora seja em breve Você vai recair E não adianta superar Você vai recair Minha cachaça tem o mesmo efeito Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Minha cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu peito Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Pro meu amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Família Baratá, chega! Ô Thiago, cadê o seu pai? É só repertório pra arrebentar o coração A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Vai ver ela e ela Esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Vai ver ela e ela Estou dando gostosinho E bora Vai ver ela Me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Você beberia? Você beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Não vem falar que é fraqueza minha Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Mas para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Vem comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Uou, diga! Notar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Rapaz, eu pra pra saber Que você é cigano também, velho Garota da baianinha Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Mas para ter me trocado Eu saí prejudicado Tá melhor, Maria? Se acalma, viu? Aí, lá! E lá, é o ventilador humano Pequeno Gravações.net Olha que letra de música Hoje eu paro e olho Penso e volto Que a gente não teve Nenhuma foto Nenhuma história Pra contar Com você Eu não passei de fase Nós dois Não foi ali no quase Era melhor eu me arrepender Do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Porque não quis tentar O que me mata é o sim Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender Do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Deixa a galera cantar Deixa O que me mata é o sim Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final A letra dessa busca aí faz jeito Deixou bem a cidade e não resolveu Parece que cê fez bom O uso aí do tempo que pediu Saiu Bebeu Curtiu Dez balada depois Olha quem mandou oi Um ódio em plena madrugada Com cheiro de saudade Cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do não Que eu vou te dar Beijou bem a cidade Beijou bem a cidade Pra esquecer Não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer Não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou bem a cidade Pra esquecer Não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer Não teve sorte Beijou bem a cidade Quem sabe, resolve Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez balada depois, olha quem mandou Um áudio bem na madrugada, com cheiro de saudade e cachaça Vem que eu já esperava, você me procurar Aprenda um LX Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija a outra metade, sabe, resolve Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija a outra metade, sabe, resolve Beija a outra metade, sabe, resolve Beija a outra metade, sabe, resolve Pequeno gravações Que é que eu tô fazendo aqui Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amargo e qualquer música que toca não Me agrada o sentimento, não quer falar Saudade não esfarça Se não é seu beijo até a boca aposta Solteiro de verdade Aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sempre tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma prague Essa é boa Cerveja tá amargo e qualquer música que toca não Me agrada o sentimento, não quer falar Saudade não esfarça Se não é seu beijo até a boca aposta Deixa Solteiro de verdade Aquele ali que beija Já o meu beijo tem gosto de choro Solteiro de verdade Curte a noite sempre tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Solteiro de verdade Aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sempre tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma prague Alisson vaqueiro, o jeque, o senhor da roda E Guilherme, o Beto, o meu barreto Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma prague Coloca na balança o prazer que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas do seu corpo só eu sei tirar o pé Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama sobe o que ele deixa faltar Você não sabe como corre, ele corre E vai você bagunça a vida dele Mas a minha se distrai Você não sabe como corre, ele corre E vai você bagunça a vida dele Mas a minha se distrai Você não sabe como corre, ele corre E vai você bagunça a vida dele Mas a minha se distrai Você não sabe como corre, ele corre, ele corre E vai você bagunça a vida dele E vai você bagunça a vida dele Procurar É que na minha cama Sobe o que ele Deixa, pois é exogido Você não sabe como dói Você bagunça a vida dele Mas a minha Ora, Jesus Você não sabe como dói E dói E não é você Bagunça a vida dele Mas a minha Você não sabe como dói E aquele abraço Vi, Santana, Angélica Raquel de São Cristóvão Olha o Sergipe Traga ele que eu pego Escreva, baixa, escreva Escreva, escreva aí Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que você me quer E ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode me sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha Não me marca Bora, Maria, Maria E não me arranha E não me arranha A isla das frutas O término tem volta confirmada Lucas do Melo é o nome dele Estourado Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar Deixa o país cantar, velho E não me arranha Parabéns, Vânia Do Araticum E não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração, minha namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta Se eu afirmava Será que ainda não percebeu Que um amor como o meu Livra dele vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço e medo de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo, basta mesmo o sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu Que um amor como o meu Não se encontra por aí Posso ter os seus defeitos Mas eu te pego de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego Se você não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Canta! Ele brinca com teu sentimento Esse cara só quer te usar Tá junto da pizzaria, bela! Nápoli! Ele faz você gritar de raiva E eu te faço e medo de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Dá logo, basta mesmo esse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar E ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também Fui pra assumir Sei que sou doido, sou curtido Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão na rifa Diga! Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você Amor não vai faltar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também, sou pra assumir Sei que sou doido, sou público Mas troco tudo isso Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão Joga na galera E faz o teste de farmácia aí Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Nem precisa, bora, queninho Boa rocha, banda E faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Pequinhos gravações ponto net